Fases da vida Já fui cristão, enjoado, chato, pra caramba Aquele que não mentia nem no telefone Fulano de tal tá aí? Se estava, falava que estava Fases Já fui boêmio E tá pra nascer um cara mais boêmico que eu fui Fases Hoje eu sou um cristão Hoje eu quero ajudar Hoje a minha felicidade é poder ajudar alguém E quantas pessoas, graças a Deus Têm feito isso tornar realidade na minha vida Quantas pessoas eu tenho tido oportunidade De cooperar para uma vida cristã saudável E neste momento eu quero falar pra você É muito bom beber É muito bom farra É muito bom Essa vida Sem compromisso nenhum com Deus É bom sim É prazeroso Mesmo que te deixa Um vazio muitas vezes Mesmo que às vezes Sua vida não vá pra frente E você perceba isso Em determinado momento ou outro E quando você percebe Eu tenho certeza que você entende que é Deus Te chama Fases Eu não sei qual que você está Mas quero te dizer Deus é o centro do universo E Deus é o centro das vitórias em sua vida Não precisa ser oito ou oitenta Mas que você dedique-se A dar louvor A dar toda a honra A dar toda a glória A Deus O nosso Pai Nosso Criador Nosso Protetor Aquele que nos abençoa Aquele que nos protege Protege nossa família Nossos parentes Nossos filhos Nossos pais e irmãos Que você possa Reconhecer a existência de Deus E a soberania dele Na sua vida E eu tenho certeza Que as bênçãos do Senhor Serão estabelecidas sobre você E tudo vai te dar bem Em nome do Senhor Jesus Que ele te abençoe E se precisar de alguma coisa Conte comigo Conte com minhas orações A oração do grupo de intercessão Ao qual nós temos E que você pode enviar o seu nome Seus pedidos Quantos quiser de seus amigos E compartilhem Compartilhem com o maior número de gente possível Essas mensagens cristãs Que nós temos divulgado E que tanto faz bem ao próximo Plante coisas boas E com certeza Você colherá coisas boas Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Mulher Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto